Ô Julião, começou, cadê a última dica? Ô, foi mal, desculpa aí galera, Julio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. Fala, Codoro de Platão, tudo bem? Essa é a terceira e última dica pra você que é iniciante. Lembrando que os avançados, as dicas e orientações estão aqui na descrição, beleza? Solta a vinheta. Então, terceira e última dica. Pra você que é iniciante, que quer começar a correr, você precisa fazer o seguinte. Primeiramente, uma semana tem sete dias, tá? Então você pode fazer de duas a três vezes corrida por semana. Ah, Julião, não corro, eu sei, você é iniciante. Então o que você pode fazer? Em cada sessão de treino, ou seja, em cada dia de treino, você dividir o seguinte, em 40 minutos. Sempre 10 minutos caminhada, os outros 10 minutos finais caminhada, ou seja, iniciais 10 minutos pra aquecer e 10 minutos finais pra desaquecer. Os 20 minutos daqui do meio, será a sua parte principal. O Rafa vai até colocar aqui no videozinho explicando pra vocês. Então assim, desses 20 minutos, você vai dividir em blocos de 5 minutos. Então assim, nós temos 5 minutos aqui, certo? 1 minuto corrida e 4 caminhadas. Caminhou? Aí eu vou voltar. 1 minuto corrida, 4 caminhadas. 1 minuto corrida, 4 caminhadas. Deu 20 minutos. Essa foi uma sessão de treinamento. No dia seguinte, você pode aumentar. 2 minutos corrida e 3 caminhadas. E assim você vai mudando. 3 minutos corrida e 2 caminhadas. Daqui a pouco você vai começar a correr direto sem perceber. Tá bom? Correr 20 minutos direto sem perceber. Eu vou colocar aqui na descrição o passo a passo pra você que é iniciante. Como você vai partir da caminhada pra corrida. Correndo 20 minutos direto. Não é uma corrida da morte. É uma corrida confortável. Beleza? Valeu. Grudando Július é nóis. Fui. 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 Fui.